Marco Paulo desabafa, estou cansado, não consigo chorar mais. Marco Paulo esteve à conversa com Ana Marques no seu programa na SIC, este sábado, 1. Após ter estado internado no hospital, a lutar contra um cancro no pulmão, o cantor confessou, já secaram um pouco. O meu coração já não chora mais, não pode chorar mais. Já chorei tanto, 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 não só de doença, mas de vários problemas. Estou cansado, já não consigo chorar mais, mas consigo superar. Sou um sobrevivente. Deus tem a minha vida nas mãos dele. Deus sabe o que tenho de ter, o que tenho de passar e quando é que tenho de partir. Acrescentou. Já perdi o medo, seja o que Deus quiser. A minha vida está nas mãos de Deus. Não está nas minhas. Eu vou tratar, se puder ser salvo, salve-me. Se não puder, gosto muito da vida, gosto de viver, garantiu.